Antes do vídeo começar, eu gostaria de informar a todos vocês que atualmente eu estou fazendo lives na Trovo, todos os dias por volta das 22 horas. Link na descrição e ou no comentário fixado. Bem-vindo a Summoner's Rift. Deixa eu comprar aqui meu bagulho, já sei atrasado mesmo. Deixa eu ver, eu tenho... Eu tenho a Kiana Top, rapaz. Caraca, o que é isso, velho? É Lux, Mid, Kiana Top, Nico ADC, Yumisupi... Ô, louco, mano. É isso, então. E ele vai jogar com a maluzinha hoje. L3. Vou só observar hoje, então. Uma luzinha deve colar aí logo mais, pode. Acredito eu, né? Ela falou que eu ia poder jogar um game, ela ia vir? Ela não veio. Ela me abandonou. Compe AP? Mano, a comb dos caras tem um AP, dois. Um boneco que não faz nem sentido, né? Cena. O boneco vai... Vamos ver o que o cara vai fazer. Se ele vai fazer o... O Kraken, se ele vai fazer com Guinsoo lá, não sei o quê. Se ele vai fazer aquele Ruptor Divino. Aí os caras tem um Split Punch dos Brabos e tem um Monograves, cara. Que o Nick é Graves dela. Cadê? Tem alguém aqui que é... Não, não é. Pensei que ia ser, sei lá, a cena dele. Algo do tipo. Enfim, né? Enfim. Nossa, e o lixo foi uma merda aqui. Se eu der um Qzinho, ele vai resetar. Quando ele fica com duas barrinhas assim, velho, se eu não me engano, ele reseta. Então... Deixa eu fazer o teste. Não reseta, beleza. Não resetou porque só procurou duas vezes. O Q ele ia procurar quatro. Ele não resetou porque ele matou, no caso. Mas beleza. Vivendo e aprendendo, amigos. É isso. É isso. Nossa, o que eu fiz? Deu Qzinho nos bichos pequenos ali. Ô, louco. Usaram ali minha clear já. Você é louco. Time com só bonecão? Pior que é, mano. Fora que, tipo assim, Kiana é muito boa. Mas não mata Ioric, no meu ver. Outra pergunta pra vocês aí, cara. Se o Ioric colocar aquele cercadinho lá de neném e a Kiana ultar, aquilo lá conta como parede? E a ult da Kiana proc? Alguém sabe me dizer isso aí, velho? Por gentileza? Só por curiosidade, porque eu realmente não sei, velho. Fica a dúvida aí no ar. Minha bot lane tá indo embora lá, hein, velho. Ô, louco. Um aliado foi eliminado. Já chegou um TP no meio da lane lá, velho. Do Zigueira mesmo. Ok. Beleza. Conta? Ô, louco, velho. O Pilar do Trandon, então, também conta, né? Seguindo a lógica. Porque também... O Pilar do Trandon é o mais lendo, na real. Porque lá é uma parede, se tu pra pensar. Ô, louco. Bom saber, então, velho. Bom saber. Talvez, então, ele pode... Ele pode counterar, então, a ult da Kiana. Tudo bem, que vai ser difícil pra caralho, né? Mas, tipo... Porra, roubado. No mínimo. Maldita hora que eu vim sem W. Maldita hora. Ele vai me dar Double Crab. Apesar de que eu não ia conseguir coisar, por causa daquele meu... Nerd Game muito ruim lá, velho. Triste. Vou tomar Double Crab desse Graves aí. Pegado. Salve! Nossa Senhora. Ito Tsufeu, é isso? Ito Tsufeu. Sei lá. Boa noite, amigo. Salve, salve. Hoje vai ser o Full E de Krakens aí, mano. Cadê o cara que toda vez... Toda vez não, né? Todos os dias. Fala pra mim no primeiro Bzinho comprar uma picarreta, mano. Cadê o cara, velho? Cadê? Cadê? Aqui é a live do Top 1 Master BR? É nada, rapaz. Que isso? Quem sou eu na fila do pão, meu querido? Na moral... Vou vim por aqui. O cara vai querer da Eva. 100%. Nem fudendo que eu fui rolado assim, vai. Nem fudendo, mano. Ah, pera que eu tô morto. Ou não. Nossa, nice. God, God, God. Eu sabia que ele ia... Que ele ia vim da Eva aqui o Top. Era óbvio. Eu falei que ele ia dar Double Crab em mim. Então era óbvio que ele estaria aqui também, hein? Mas beleza. Ele gastou o Flash nessa play aí, mano. Quase, velho. Quase, quase. E óbvio. Eu só procurei esse G1 com Graves, velho. Porque... Primeiro, ele não tava com a passiva dele destacada. Segundo, eu tinha ido o As e ele não. E eu sabia disso porque... Enfim. Ele queria me dar Double Crab. E deu. Então a chance de eu matar ele ali era muito alta. No geral, não. Mas ele não ganha de Graves no começo. Porque ele simplesmente consegue te kaitar. Ele estaca muita armadura. Ele te dá muito dano. E você não dá dano nele. É triste, mas é real do boneco. E aí, J-Oz. Boa noite, irmão. Como é que você tá? Tudo beleza, meu parceiro? Tudo beleza? Fiz merda aqui com o meu coisa. Mas o W ele segura o E, velho. Então pediu tá lá. A gente limpa isso aqui também. Fechou. Eu comecei bem bagunçadinha a minha jungle. Mas... Vamos ver no que vai dar isso aí. Fala, seu lindo. Tô com saudade da Ace. Volto com ela ou não? Ué. Mas aí é foda, hein? Aí eu não sei, meu amigo. Cada casal aí com... Né? Com seus B.O.s aí, cara. Como é que funciona isso aí, cara? Então vocês terminaram. Aí você tá com saudade dela. Aí se você quiser... Vocês voltam. Se você não quiser, vocês não voltam. É isso? Cara! What? Cara! Por que a minha Nico foi simplesmente correndo reto pra debaixo da torre? Na moral... Por que, velho? Os dois caras estavam vivos, mano. Os dois. Ela simplesmente resolveu ir reto e se matar. Isso aí é louco, velho. É o Mr. Mickey Mouse, né, velho? Tinha que ser. Tinha que ser o Mr. Mickey Mouse essa porra aí, cara. Tinha que ser. Isso aí é louco. A Nico tá tiltada com a gata, certeza? Ué, a Nico é um pedaço de merda. Ela matou o gato ali, cara. E o gato também é outro pedaço de merda. Mania desses caras que jogam de gato, velho. Tipo assim, o cara tá fazendo merda. Em vez de você sair e começar a correr, não. Você fica com o cara. Ele jogou a Nico... A Nico não. Ele jogou... A Nico jogou o gato embaixo da torre. Ela tá acostumada a jogar com o gato dela. Não quis sair do cara. Esqueceu que ela pode sair e começar a andar com as próprias pernas. Coisas que Yumi não sabe fazer, aparentemente. E é isso. Acabou pagando o pato junto com isso. Se ela tivesse saído no comecinho, quando ele começou a ir pra debaixo da torre. E corrido pra mim... O cara ia tá vivo. Não ia ter rolado. Esse double kill e o drag dos caras não ia ter sido feito. E o meu PC está travando. Uou! É isso. Era melhor ter dado o dodge mesmo. Dodge, cara. Eu ainda fui abençoado de cair alto fio e alguém me deixar jogar na minha lane, velho. Alguém vírgula, né? Kiana, no caso. Ainda fui abençoado, cara. Se tu parou pra pensar, mano. Eu tenho que deixar os meus dodge pra quando realmente... Eu não tiver o que fazer. Não tiver escolha. Merda. Caralho, ele não vai morrer? Não, não vai. Joguei mal. Eu jurei que ele ia morrer com isso. Joguei mal, joguei mal. Caralho, o Dano não matou, velho. Eu jurei que ia matar, cara. Jurei. Contei muito mal o Dano, velho. Credo. O que é o bot dos caras? Ziggs e Senna. Beleza. Bom, o top caiu. É isso. Eu tô um level inteiro atrás do Graves, mesmo tendo o mesmo farm que o cara. Por conta daquela burrada lá que o meu bot tinha feito. E é isso. Pegado. Foda, foda, foda. Como tá as ruins de hoje, eu tô um barra zero, velho. Só joguei um gamezinho. Mas eu caí com uns caras muito bons aqui, velho. Já posso considerar um barra um. A não ser que eu seja muito bom a ponto de carregar esses caras aqui, velho. O que eu acho bem difícil, inclusive. Vamos ver. Bora ver, velho. Bora ver. Ela não vai matar, né? Matou. Ok. Então eu vou bot de novo. Ou posso ir mid também. Vamos ver. Master, vem matar o Yorick. Sim, amigo. Vou matar o Yorick. Pode deixar. Beleza. Meu Deus do céu, cara. Não, não é possível isso, cara. Ah, não é possível isso, cara. Ah, não é. Ah, não é. Sei lá, velho. Quanto mais você joga em elos mais baixos, menos noção você vê que os caras têm. Não que no diamante barra mestre os caras tenham noção, velho. Porque é uma noção esquisita. Mas, caralho. Triste aqui a situação dos colegas, hein, velho. É triste. Na moral. E eu não posso dar bem ainda. Não creio eu. Na verdade, eu posso sim. Só vou ter que esperar um pouquinho. Bora jogar junto hoje de novo, mano. Acho que eu não vou jogar hoje não, velho. Nunca, nunca prometo, irmão. Nunca prometo. Eu vejo na hora se rola ou não. Eu não sou muito fã de jogar aranha, flex, essas paradas, não. Ontem eu fiz por fazer algo diferente mesmo na saideira. Ontem eu fiz uma maestrinzinha mais longa também. Então eu resolvi lançar, velho. É isso. Agora tem um Eurix em the mid, cara. Pronto pra levar a torres também. Outro dragão vai nascer. E é isso. E a hora que tá sem flash. Possivelmente o Graves vai pegar level 8. Logo, logo. Não tem ar. A gente tem uma pink ali. O Graves tá bot. O bot tomou o gank. Ok. Caralho, que difícil, mano. Que difícil jogar isso aqui, velho. Na moral. Que difícil jogar isso aqui. Complicado. Na moral. O Graves vai subir. Possivelmente. Se ele subir solo, eu acho que dá pra matar. Se não dá pra matar, vai faltar muito pouco, velho. Eu faço um B fácil dele. Lux tá parada mid. Os caras tão parados aqui, não sei porquê. Mas estão... É isso. E eles não vieram drag. Ah, você tá de brincadeira comigo que eles vão resetar. Na moral. Não é possível. Beleza. Caralho, é realmente um elo muito baixo. Os caras levaram a torre no bot. Tinham pressão. E é isso. Em vez de fazer drag, o cara quis resetar, velho. Tanto a cena quanto... Quanto os zigs. Credo. Boa noite, Miss Grazi. Tudo bom? Rei me nota, meu bom. Tá anotado o surfistão, M.R. Tá anotado, moço. Caralho, velho. Que game triste, mano. Papo reto. Que game triste, velho. Vai se fuder, cara. Na moralzinha mesmo. Moleque, tem uma Kiana... De chicote no meu time, velho. O cara só tá entrando. Ele abandonou o top. Ele falou, foda-se. Não quero mais. E é isso. Cara, isso não é possível, não. Na moral, só nos meus jogos mesmo. Isso pode acontecer, velho. E tem um Graves meado ainda. Meu medo é eu começar a fazer isso aqui e ele aparecer. Mas eu vou tentar. Não, ele apareceu top direto. Que alegria, hein, cara. Que alegria. Eu tenho... Eu aqui tenho absoluta certeza que ele não acertaria o timing do Smite. Ai, ai. Não posso aparecer. Caralho, o Graves é muito ruim também, velho. Meu Deus do céu. Na real, eu não acertei o timing do Smite, não. Ô, Lulu. O cara que quiser, olha, na real. Ele também não acertou. Eu smitei um pouquinho antes, na real. Só isso. Olha, estranho, ó. Ah, não. Nem fudendo. Podia ter sido vivo. Eu jurei que eu dei o quê no outro cara. Caralho. Que isso, mano. Que isso. Ok. Mais attack speed pra nós. Ai, caralho. Tô assistindo seu vídeo no YouTube e te vendo bolsar na trovo? Dale, graças do Zona. Thank you. Pô, velho. Olha que... Que jogo chato, mano. Por que eu tenho que aturar um Zoelma no meu time? Ah, o cara trocou comigo. Beleza. Se ele fosse de Kiana top pra fazer essa merda aqui de build, velho, ele podia ter falado comigo. Ué, meu filho, você não vai ajudar? Defende aí. Caralho. Peso morto. Ponto. Caralho, cara. Se eu soubesse que você ia fazer isso, eu dava dodge. Sem problema algum. Caralho, eu tô um pouquinho morto, hein, velho. Caralho, Yumi, by the way, foda-se. É isso. Na hora que você ajudar, eu jogo? Caralho, velho. Ai, o ego inflado de um cara desses não faz ele admitir que ele é um pedaço de merda, cara. Que porra é essa? Na moral mesmo, cara. Que porra é essa? Aí, na cabeça desse ser aqui, ele tá certo. Ele tá certíssimo. Em agir dessa forma aí. Então tá bom, né? Então tá bom. É isso. Tem muito pra onde correr, não. Aparentemente. Pior que eu tô... De momento. Um level na frente do Graves, velho. Mas isso não vai durar muito tempo, não. Eles vão levar duas torres pra eu estar no bot. Ou não. Eu morro aqui por estar no bot. Isso sim. Não, eu não morro. O Graves tá aqui. Beleza. Não veio me fechar. Fechou, então. E olha que levou o inimigo com 3 minutos de jogo. Caralho, é borracha. Então, né, mano? Pegado. O cara pediu pra givar a Drake. Beleza. Não tá errado. Que Ana simplesmente não quis fazer nada também. Beleza. Bom, enquanto isso eu vou tentar ir fechando meus itens, velho. Não acredito que tenha jungle aqui. Mas eu vou dar uma olhada. Se tiver eu tô com a minha ult level 2. Vai valer a pena, pá. Se tiver, né? Obviamente. Vale a pena o risco, velho. Tem. Tem. Mas é que eles também tem um dano mágico muito bom. Com Ziggs e Ryze. Devem entrar todo mundo no drag agora, hein. Então, na teoria, é safe farmar isso aqui, velho. Mas tá fofo avançadão. Vamos ver. Ah, além dos caras ter... Tem um Iorik, velho. Que puxa muito fácil. Eles tem um Ziggs também. Ziggs é embaçado, velho. Nossa, e... E critou justo no hit que não era pra critar. Critou e eu perdi o bagulho. Por dano dos minions. Ô, louco. Beleza. Agora eu perdi meu crítico. Mas eu ganho dano por hit. Beleza. Não creio que o Ryze vai vir aqui dentro. Esse lance... De levar em... Inib no early game, cara. Esse jogo em especial é foda. Porque eles tem Iorik, tem Ziggs pra ficar puxando infinitamente. Mas no geral, isso aqui não é tão ruim, cara. Porque a gente consegue pegar a farm infinita. O grande problema é que meu time consegue se matar mesmo assim, velho. Então... É foda. E aí entra todo aquele fator. Dos caras ter... Teoric e Iorik e Ziggs, velho. Eles só dão dano e levam. Explodem os bagulho. Caralho, que alegria. Caralho, que alegria. A minha Yumi ultou. A nossa Niko ficou parada. Meu senhor amado, cara. Meu senhor amado. Vou nem falar nada. Então, amigo. Não fale. Pro seu próprio bem. Só não fale, velho. Cara, se a Niko tivesse entrado, velho. Ela podia ter lutado em área. Eu pegava a Reset em cima do Iorik. A gente matava todo mundo, velho. Caralho. Moral. Caralho. Tem jogo que realmente é pegado. O Inib Top voltou. Eu não sei o que esse cara tá fazendo aqui, velho. Mas ele me viu. Tinha uma Ward aqui. Fodeu. Pra onde ele vai correr? Pra baixo ou reto? Reto. Beleza. Frisaço, mano. Frisaço. God. Tipo assim. Eu tô ficando bem forte. Mas. Eu não sei se é o suficiente ainda. Eu preciso buildar. Ou, sei lá. Entrar no ATF, velho. Que. Essa Yumi ult. Que é a Niko ult. Que é a Kiana ult. Nossa. A gente tem a ult do Malux também. A gente tem muito dano em área. Fora que a gente tem muito controle. O problema. Né. É que esse dano em área. Esse controle. Não é do meu boneco. É só dos caras. Então eu dependo dos caras fazer a boa. Pra mim poder entrar e tentar fazer a boa também. Se eu entrar. Que nem foi ali no bot, né, velho. Sem start dos caras. Aí eu só morro. Pegado. Só o Malux tá jogando direitinho? Pô, velho. Tem muito o que falar, não. Não, né, velho. Sei lá. Complicada a nossa situação, velho. Esse cara aqui de hemodrenário também. Pra essa Kiana, velho. Tipo assim. Eu não sei se isso é meta. Se isso é bom. Se isso é ruim. Eu tô vendo pela primeira vez. E a conclusão que eu cheguei. É que esse cara não tanca nada. Não cura nada. Porque ele não se joga lá no meio. Ele fez um item pra se jogar lá no meio. Mas ele não se joga. Sei lá. E ele não dá dano. No final também. Ou seja, o cara não tá fazendo nada com a Kiana dele. E eu não tô falando isso só pra ficar buchitando o cara. Porque eu tô com raiva dele. Não. Eu tô falando isso porque, caralho. O cara tem duas participações no jogo. Ele definitivamente não tá participando do game, velho. Foda. Existe Niko AD. Por que o AS... O ASPD dá buff nela. Que isso, cara? É ataque speed isso? Sei lá. Tô sem meu E, velho. Ah, ok. A Niko tá AD. Beleza. Cara. O cara deu um TP aqui. Tá. Eles definitivamente tão fazendo. Já deu pra entender. Caralho. Caralho. E a Niko ficou mid. Todo esse tempo com a Yumi também. Bom, beleza, né? Beleza, beleza, beleza. Caralho, velho. Eu não posso entrar porque eu tomo 100-0 desse cara, velho. Nem fudendo. Mano, é bem o que eu falei, velho. Eu preciso muito de um start de alguém, velho. Eu preciso muito. Tinha um fucking Ziggs ali atrás ainda. Cacete. É isso. Por que não tentou tirar o Baron deles? A nossa compa é de TF. Caralho, digo mais. Mas esse drag, ele vai nascer. O Yorick tá top puxando de Baron. Level 14. E eu falo mais. Eu perco isso pro Graves, velho. Ele dá muito mais dano do que eu. Foda-se. Ele dá muito mais dano do que eu. Mas ele não vai dar mais dano se eu matar ele antes, né? É isso. Nice. Mataram o Yorick. Foda-se. Tiraram o principal split dos caras, velho. God. Agora tem a nossa Qiana ali, mano. Cara, vem pra mim, amigo. Amigo. Alô. Caralho, velho. Por que você não ulta, cara? Ai, velho. Enfim. Foda-se. Na moral. Foda-se. 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 Só foda-se. Papo reto. Só foda-se. Master e vivo. Caralho, mano. Com medo de jogar. Caralho, hein, irmão. Caralho, hein, irmão. Eu tô com medo de jogar. Que lindo, né, rapaz? Eu estou com medo de jogar, né? Eu tô com medo de jogar. Caralho. Ela podia ter só ultado no cara e matado logo. Não. Eu estou com medo de jogar. Ok. Ok, ok, ok. Nem vou retrucar o moleque, não. Na moral. Nem retruco. Bom, eu tô ficando tanque. Devagar vou indo. 7k? 7k não. 2k de vida. Lava 14 junto com o Graves. Ok. E o Eric tá bot. Esse Eric aí também é embaçado, velho. Na moral, ele não vai parar. Ele tá com uma build bem merda, mas muito boa pra split. Tipo, bem merda pra jogar contra mim, no caso. Mas, obviamente, não é isso que ele quer. Ele quer ficar no splitzinho dele. Minha pergunta é, será que aqui não vai? Não, não vai. Ok. Ok, ulti por flash. Nem um pouco ruim. O problema é que agora eles vão levar tudo. Sipar. Tentar fazer o máximo possível pra limpar a wave, velho. Por que eu acho que esses caras vão lutar, velho? Por que eu acho? Quase tirou a cena. Beleza. Finalmente a Kena ultou. E... Ultou no nada. E agora a gente perdeu a principal ult a nossa de momento. Junto com a da Lux, óbvio. Mas não tô contando porque ela gastou. Eventualmente. Caralho, eu tomo muito dano pra esse cara, velho. Tá porra. God, God, God. Inclusive, eu destruí o cara. Fog. E o Horic já tá correndo lá no top. Beleza. Eu, sinceramente, acho que eu mato esse Horic já, velho. Apesar de não ter limite ainda. O rei, eu não tenho sustain, eu não tenho tanto dano. Mas eu tô com guinço e crack, hein. E como eu tô de Red Smite e Ignite, velho. Eu devo só matar ele, velho. Sinceramente. Nossa, eu quero ver isso aqui, velho. Eu quero ver isso aqui. Vou ter uma noção de quanto dano ela dá. Nice. Beleza, eles dão bastante dano. Bom saber, bom saber. Cara, eles vão ter que, de alguma forma, o time inimigo tirar essa Nico, velho. Como ela tá junto com a Yumi. Eles, possivelmente, vão querer focar esses caras. Isso pode ser a minha brecha pra... Pra entrar e destruir os caras lá, velho. O meu boneco, tipo, eu não tô participando tanto das coisas. Mas... Eu dou muito dano. Se não me focarem, ainda mais agora que eu tô com o Sterk, eu não vou morrer tão rápido, velho. Eu vou causar dor de cabeça pra esses caras também. Vamos ver. Obrigado, gente boa. Valeu pelos on fire aí, mano. Tamo junto, brigadão. Valeu aí, Miss Grazi, também pelo on fire. E temos Drake. 40 segundos. Beleza. Podia fazer deficiência, mas eu vou de limite. Sinceramente. Quero mais... Mais coisa, mano. Mais dano. E ainda vou ter um MRzinho contra os caras lá. Coisa que eu também não tenho. Ninguém, de momento, tem zonas. Tem que cuidar nesse próximo... Nessa próxima luta. Tem que ficar apertando o tab pra ver se eles vão aparecer com um cronômetro ou algo do tipo. Às vezes acontece. E volto a dizer também. Eu dependo muito de uma boa ult dos caras, velho. Pra entrar e realmente fazer a boa. Vou pular direto nesse cara aqui, velho. Eu sei que ele não tinha flash porque ele flashou antes, então... Dá pra matar de boa. Não tem smite. Ok. Mas... Ganhamos o terceiro drag e a gente ganha battle nisso também, SPA. Beleza. Niko tem que fazer gainstool logo? Mano, o cara já tá bem... Bem fortinho. Por conta da Yumi também. Dá attack speed, dá dano pro moleque e tal. Mas já era. Estamos tendo oficialmente um jogo bom agora. Pra quem em 13 minutos perdeu o inibidor, a gente tá bem forte, velho. A gente tá bem demais no jogo já. Começamos a voltar com os barons pra gente. A gente tá com vantagem de nível. Dois agora em cima do Graves. E é isto. Essa pink aqui vai ser bem inútil, na minha opinião. Mas... Eu uso mesmo assim. Beleza. Ok. Como funciona o Onfire? Então... O Onfire, na real, ele é um jeito de... Um método. De vocês que assistem live, divulgarem a stream. Quanto mais Onfire e quanto mais Stay Safe vocês mandam, mais a plataforma divulga a live. Então obrigado a todos aí. Que tão mandando as paradas pra gente aí, velho. Humildes. Thank you. E do meu Yang? Tá ganhando muito hoje, irmão? Eu só joguei um game, velho. Isso aqui é o segundo. E de momento... Tão tendo jogo, velho. Então tô 1 barra zero. E beleza, Malu. Olha o WhatsApp quando der sim. De boa. De buenas, de buenas. Nice. Zig está sem flash. Graves está aqui. Ok. Dá pra pegar isso aqui antes. Nossa, não dá não. Ele vai aparecer? Não vai. Eles mataram. Safe. Fazer um shablau nesse Graves aqui, velho. Ok. A gente dá um Qzão. Desvia da 8 do cara. E ainda morre porque o buraco do cara é sinistro. Mas beleza. Caralho, eu desvia da 8 do cara. Ô, louco. E o cara ainda quase me... Deu o Icazão. Fog. 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 Beleza. Muito bom. Cansei por hoje. Fiquei... Fiquei o que, Sandro? Fiquei. Cansei por hoje. Agora, eu entendi. Não compreendi, meu amigo. Sabia que o seu número de celular pode ser o número da loteria? Posso dar uma olhada só pra ver se é verídico? Ué, você não sabe o número da loteria? Amigo. Tá louco. Estás a ficar louco, amigo. Louco, louco, louco. Deixa eu pegar meu limite logo, velho. Chuvas de on fire? Caralho, mano. Chuvas de stay safe, velho. Isso sim. Pô, muito obrigado, gente. De coração, meu mano. Obrigado. O Pessoa tu mandou dois on fire ali também. A gente, inclusive, tá com uma meta, olha só. Deixa eu mostrar. Meta de 50 mil de mana. A gente já tá com... Eita. Que merda. 26 mil, eu acho, né? 28 mil. Algo do tipo. Então, obrigado a todos aí, velho. Por ajudarem. Pog demais. Ontem eu descobri esse... Esse bagulho ali de mana. De meta de mana, velho. Aí eu botei ali. Dá um Pog. Humilde. Ah, tá. Fiquei 0 barra 3 e perdi 3 jogos. Entendi. Quer dizer, fiquei 0 barra 3 e perdi 3 jogos. Vírgula, perdi 3 jogos. Entendi, entendi. Beleza. Bora. Tá pego tanto de mana? Pô, o pessoal tá dando uma moral aí imensa, velho. Pog demais. Na moral. Pog demais. Essa Niko aqui tá bala, hein, filho. Deixa eu ver o dano. Não, não posso ver o dano, não. Vou acabar morrendo aqui, velho. Ou eu já mato todo mundo, na real. Foda-se. E aí, porra. Já mato todo mundo, velho. E agora vamos ver que nem um braço de merda. É nada. Yumi, by the way. Foda-se, meu amigo. Pog. É isso, né? Como eu sempre falo. Time que tem Lulu barra Yumi ganha. Mesmo quando tem um troll. Que nem a Kiana. Véi, que doideira. Na moral, que doideira. Mas é isso. GG, rapaziada. O jogo foi muito bom, cara. Acima de tudo, o jogo ainda assim foi muito bom. Tirando toda aquela trollada e tal que rolou, tivemos um joguinho bom no final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.